Tinha uma esposa e um lar Arrumou um amante e um divórcio Abandonou quem te amava Quem te apoiava em qualquer negócio Trocou uma mulher parceira e trabalhadora Por uma piriguete exploradora Deixou a dama de respeito seu trouxinha Por um corrimão de escadaria Que todo mundo pega Quem tem amigo, go naí, levante a mão Levante a mão Quem tem amigo, go naí, levante a mão Canta pro seu amigo, canta pro seu amigo, canta pro seu amigo, vamos Eu tenho um amigo que foi, eu tenho um amigo que foi Trocou sereia por piranha e virou peixe boi Eu tenho um amigo que foi, eu tenho um amigo que foi Trocou sereia por piranha e virou peixe boi Joga a mãozinha pra cima, seu povo Joga pro lado e pro outro Essa é hit, hein? Trocou uma mulher parceira e trabalhadora Por uma piriguete exploradora Deixou a dama de respeito seu trouxinha Por um corrimão Quem tem amigo, go naí, levante a mão Quem tem amigo, go naí, levante a mão Levante a mão Quem tem amigo, go naí, levante a mão Levante a mão, aponta pra ele e diz Eu tenho um amigo que foi, eu tenho um amigo que foi Trocou sereia por piranha e virou peixe boi Eu tenho um amigo que foi, eu tenho um amigo que foi Trocou sereia por piranha e virou peixe boi O nome dela é Peixe Moe, quem gostou faz barulho, sofá